E aí, galera de avô, aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu, e dessa vez eu trago mais um pouco de Shazam pra vocês. Tá bom, não ficou tão bom isso aqui, mas, e aí, como vocês estão? Estão bem? Estou ótimo, velho. E aí, mano, já me seguiram lá no Twitter? Arroba SkyMS, tá aí na descrição, dá uma seguida lá, me segue lá pra eu ficar postando mais coisas, eu posto umas coisinhas legais lá, ultimamente tô postando bastante foto também, e eu sempre pergunto perguntas e jogo, vocês querem o que eu grave, e o que que eu vou gravar também, quando eu vou em algum servidor jogar, eu mando tudo lá no Twitter. Então, se você não quer ficar por fora, me segue lá, arroba Sky1MS. E, cara, já deixou o like aí também? Cara, rebenta o like aí, a nossa última meta foi 20k de like, vamos ver se nós chegamos próximo mês, ou quem sabe até paz. Então, mano, rebenta o like aí, vou esperar, vou ficar aqui, ó, uns segundinhos esperando você deixar o like aí. Ó, o Régiga também tá bolado, ó, tá esperando. Viu, ele até falou. Mas, então, bora pro vídeo, porque, 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 porque hoje nós temos muita coisa pra fazer. Deixa eu só diminuir o som aqui, queria só mostrar pra vocês o som do Régiga, porque ele é o único Pokémon que faz um som diferente. Viu, ele tem, tipo, uma voz própria. Cara, muito maneiro isso, mas, enfim, é... Que? Compro seu Régigas, pago muito, volto daqui um dia. Como assim? Até parece mesmo que eu vou sair vendendo o meu Régiga aí. Ele tá louco. Ei, que abre aí. Pixelmão aí até vir. É, oxe. Aqui. É, esse cara, muito obrigado, seu amigo. Uh, oxe, muito obrigado, João. Mas o que que eu vou fazer com isso aqui, na verdade? Tá ligado? Ah, foi de coração, então eu aceito, porque, porque, porque foi de coração, ele devolveu de coração. É bem o amiguinho do corpo. Ai, ai. Bom, mas o que que eu ia fazer, meus irmãos, aqui? Ah, é, nós precisamos dar um grau, né, nesse nosso Pokémon, hein, porque tem muitos Pokémon que tá com uns golpes meio zoados aí. Aí, nos comentários, vocês começaram a falar pra mim lá que, ô, Sky, tem uma vila aí louca aí, mano, que tem um, sei lá o quê. Aí eu, ah, entendi. Aí vocês me passaram tudo aonde fica, mais ou menos. Muito obrigado, vocês são muito legalzinhos. E lembrando, cara, que às 10 horas, também teve um vídeo no canal da série 9 que eu estou trazendo, que é eu, o Joãozinho e o Bruninho. Então, dá uma olhada lá, que é um de Pokémon também, bem legalzinho. O nosso objetivo naquela série lá é estar ganhando os 7 mestres lendários que tem lá. E se tornando os mestres dos mestres dos mestres dos mestres dos mestres do mestre Pokémon. Então, corre lá pra ver lá se você não viu ainda, beleza? Beleza, eu vi que eu tenho aqui, eu tenho umas Pixelmon aqui. Eu não faço a mínima ideia de onde tem essas 3 Pixelmon, mas eu tenho essas 3 Pixelmon. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, Pixelmon 90%, e vou abrir pra ver qual que é a pira dessas aqui que vem. Beleza? Nada de bom? Nada de bom de novo? Nada de bom. Eu não sei, velho, às vezes eu não entendo. Às vezes eu tenho muita sorte, às vezes eu tenho muito azar. Eu acho que minha sorte já se foi, assim, talvez. Porque eu consegui tanta coisa, mano, que, meu Deus, tá bizarro. Mano, e o que eu falo? Eu tô com o F6, mano. Eu tô achando que eu tô pegando a gripe do João, mano. Não sei, não. Hoje eu acordei, sabe quando eu acordei com a garganta me rasgando? Então eu fico assim, e parece, sei lá, tem um gato, assim. Esses aqui são os efeitos sonoros, tá? É, pra vocês entenderem como que é. É bem bizarro, velho. Eu não sei. Por que meu boneco tá andando tudo bugado? Aí, não tá mais bugado. Beleza. É que eu corro apertando, às vezes, o W, daí ele buga, porque eu não gosto de apertar o Contro. É basicamente isso. E eu preciso, eu preciso, eu preciso achar agora aonde fica esse veinho. Eu sei que vocês falaram que fica pra fora da cúpula, num lugar onde não é neve. E, 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 e é pra fora da cúpula, e não, não é neve. Então, tecnicamente, nós vamos ter que ir lá pra estar melhorando. Na verdade, tem só um Pokémon que eu quero estar melhorando nele, que é o meu Rayquaza. Eu não sei, talvez o Rayquaza, eu não sei. Talvez o Rayquaza eu pegue outra coisa. Ah, não, dá pra pegar outra coisa com o Rayquaza sim. Como que eu lembrei, velho? Dá pra deixar esse Rayquaza monstro. Rapaz do céu. Rebentar a boca do balão e é tudo. Vamos lá. Vamos lá, que eu preciso de concentração aqui. Eu, 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 até que eu acho que vou deixar meu time assim. Eu não sei se vou conseguir deixar meu time full, nível 100. Eu acho que é meio que, não é impossível. Na verdade, se eu pegar mais Pixomom e tentar a sorte, eu posso até conseguir. Mas e aí, a preguiça, como que fica? Eu não quero mais matar bicho, não. Não quero fazer mais nada, não. Tá bom, sim, deixa pra lá. Não sei se... Não, eu tenho um Rayquaza, né? Eu posso trocar um Rayquaza por Pixomom. Uuuuh, eu não vou usar aquele Rayquaza. Nem pretendo usar ele. Eu queria fazer um time full Regis, mas... Ah, não. Tem que ter muita sorte, tá ligado? Ah, acho que é o seguinte. Eu vou anunciar também que eu pretendo trocar. O meu Rayquaza por Pixomom. O que que você acha? Pixomom. Pixomom. Vou trocar por Pixomom pra tentar a sorte. Pra ver se não consegue mais. Ah, não. Quem me trocar por Pixomom? O que, rapaz? Trocar por Rayquaza. Tô louco? É mesmo. É mesmo. Vou trocar aquele meu Rayquaza por Rayquaza. Eu preciso de quanto Rayquaza pra deixar meu time full nível 100? Vamos ver. Eu preciso de 20. 26. Aí, ó. 26 Rayquaza. 20 Rayquaza. Eu troco um Rayquaza. Aí, ó. Como é que eu posso anunciar isso? Vocês têm que me ajudar lá, mano. Na moral, vocês têm que me ajudar. Corre lá nos comentários dos outros povos lá que estão participando. E fala, olha lá. O Skyzinho, ele está trocando um Red Rock muito bonitinho. Né? Red Rock. Não vai falar Red, pelo amor de Deus. É Red Rock, tá? Red Rock. Red Rock. Red Rock. Trocando lá. Red Rock. Quê? Hippie Aranzin? Mano, não morreu? Ou é um cavalo que tinha que ir? Eu não sei o que aconteceu. Comente aí pra mim. Saber o que aconteceu. Tô mais perdido que cego em Tempestade. É, se eu quero falar outra coisa, né? Na verdade, eu sei. É porque, na verdade, né? Quanto mais água mole e pedra dura se bate, quem avisa, amigo, é. Eu já não sei mais por que eu tô falando essas coisas. Eu acho que é porque eu acabei de acordar e meu cérebro ainda está processando. Só que ele só tá processando... É. Deixa eu falar. Esquece. Esquece, esquece, esquece. Eu preciso ir lá no meio. Eu vou deixar os recados lá no meio também. Vamos fazer esse trem aqui. Eu tenho um machadão aqui, ó. Bolato. Vamos lá no meio. Eu vou deixar esse recado lá no meio. Aí lá do meio, eu vou sair atrás daquele velho trocador muito bolado louco lá. Aí, achando esse velho bolado louco aí, nós já deixa o nosso Raikwaza bala. Na verdade, falta um golpe pro nosso Raikwaza. Que é Ultra Rage. Ele não veio com Ultra Rage. Veio só com Dragon Dance. Então... Aí fechou. Fechou o combo. Aí já era. Aí já... Tô bala. Hiiii! Deixa eu... Como é que ia pro meio mesmo? Acho que era pra cá, né? Deixa eu pegar meu Miltuuzão. Ah, não. Vamos mudar um rolê de Raikwaza, mano. Que que nós estronda mesmo. Nós tem Raikwaza, nós tem Miltu, velho. Nós é... Nós é pica, mano. Não tem nem como. Nós é zica mesmo. Zica do baile. Zica do baile, mano. Quando usava essa gira aí, velho. Usava no colégio, velho. Não dá a ver, mano. O que eu tô falando? Já não sei nem mais o que eu tô falando. Beleza. Ah, não. Aqui... Ah, não. Vamos fazer assim, ó. O seguinte. Vamos deixar uma plaquinha aqui também. Deixa eu ver se aqui tem uma Crash Table. Pelo amor de Deus! Tem uma Crash Table nesse lugar, né? Não, não tem Crash Table nesse lugar aqui. Eu vou doar uma Crash Table pro dono aqui, dessa casinha aqui. Porque... Ah, não. Tem Crash Table. Ah, tá. Que susto. Achei que tinha Crash Table. Eu ia doar uma. Pô, meu pai amado. Deixa eu fazer aqui. Fazer as plaquinhas aqui. Fazer as nossas plaquinhas boladas. Aqui, ó. Conseguimos quantas plaquinhas? Doze plaquinhas. Doze plaquinhas, né? Tem mais que o suficiente. Vamos deixar aqui, ó. Bem na ponte. Aqui, ó. Vamos deixar aqui, bem na ponte. Aqui, ó. Troco. Regi. Rock. Por... Nhiah. 26 doce raritos. Não dá pra escrever raritos? Quero escrever meus raritos! Aí. Porque eu... Porque o meu doce raro é diferente. Muito rarito. Ó, tem ferro ali. Uh! Ah, não. Eu não me sinto ferro, não. Sou bista. O que eu vou fazer com ferro? Agora eu vou deixar... Vou deixar aqui também, porque direto vem pessoa aqui. O que eles vêm fazer aqui? Recuperar a vida dos seus pokémons. Então, aqui, ó. Troco. Não, aí eu tenho que colocar que é eu, né? Não, mas eu sou o único que tem. Não, não sei. Pera aí. Troco. Calma aí, galera. Tô fazendo tudo errado aqui. Regi. Rock. Por... 26 raritos. Doce! Raritos. Meu Deus! O que eu tô fazendo? Ah, tá. Skyzinho. Game. Please. Pronto. Aí. A gente não vai saber que é eu. Eu tenho que deixar lá que sou eu. Porque às vezes não sabe. Mas às vezes vai que outra pessoa também conseguiu aí. Não sei. Talvez alguém tenha conseguido. Mas, ó. Tomara que não. Falar com Skyzinho Games. Please. Não sei nem o que eu tô escrevendo mais, mas tudo bem. Sabe que quando você bate, dá um tapa no teclado, sai mundo ileto? Basicamente é isso que eu tô fazendo. Hihi. Mas, beleza. Deixa eu ver. Aqui no meio tem. Agora, só precisa deixar lá na outra entrada também. Deixando lá na outra entrada. Chabal. Deixa eu vir aqui na outra entrada. Chabal. Pão. Deixa aqui também, ó. Não, não torta desse jeito, né? O cara não é mesmo, não. Aí. Deixa aqui. Troco. Regiroc. Por 26. Doce. Haritos. Haritos. Skyzinho. Nossa, o que que eu escrevi aqui? Skyzinho. Gameplay. Não saiu. Não dá pra escrever Gameplay inteiro, mas... Mas basicamente minha plaquinha já tá aqui. Meu Deus. Tem mais plaquinha aqui. O que tá escrito aqui? Fiz uma caça de Master Ball. Tem baú espalhado pelo mapa. Cada baú tem Master Ball. Cada baú está perto de uma torre de vidro. Boa sorte. Por João. Bom. Bom, aí, ó. Quem não tem aí Master Ball sai atrás. Mas eu tento só... Então, tô tranquilão. Curtindo um batidão. Basicamente isso. Então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso agora... Meu Deus do céu. O que que é isso? Por que que tem essa estrutura aqui? Que? Meu Deus. Esse povo é louco, tio. Tá. Chega de conversa. Vamos fazer o seguinte. Vamos atrás do nosso querido treinador muito louco lá. E ver qual que é o rolê aí. Porque não é preciso ir lá. Basicamente isso. Desculpa, galera. Eu tive que tomar um golinho de água. Porque... Tá muito seco, muito seco. Tá meio chato. Tá meio complicado de gravar. É bem difícil. Mas... O bagulho é o seguinte, maluco. Vamos trocar aqui o poder do meu raio quase aqui pra ele ficar boladão. Aí... É boladão. Isso aí. É basicamente isso. Ah, vocês entenderam. Vai. Deixa eu vir aqui. Eita. Eu tenho que tomar cuidado pra não acabar morrendo fazendo isso. Porque vai que eu acho que eu tô no mal... Uh... Uh... Será que pode? Vamos ver, não. Vamos ver, vamos ver. Ah! Vem um super pote. Super pote não. O que eu vou fazer? Tá calado. Não quer não. Quero o eixo, não. Então... Não, agora eu vou com o Mewtwo. Não, eu vou com o Kyogre aqui na agona a 300 minutos, segundo. Pra ver qual que é a pira. Nunca fui. Como é que eu vou lá? Pegar ele. Tá calado aqui, então. Aí, não. Aí, acho que... Deixa eu ver. Vai, Kyogre. Vai. Entra nessa água, maluco. Ih! Bala! Não, mas ele... Nossa. Oi, eu não... Eu não fico com... Eu não... Ih, bom. Temos por minhas técnicas aqui, mas nós já voltamos já a 300 por hora por segundo. E digamos que não dá pra usar o Kyogre não, porque ele fica meio bugadão, mano. O bagulho fica subindo, descendo, meio louco, meio... Sei lá, mano. Mas eu vou ir voando mesmo com o meu Mewtwozão. Porque já que é água, eu acho que eu não tenho problema. Basicamente, eu preciso achar... Eu preciso achar... Uma vila. É mais ou menos isso que eu preciso achar. Mas eu não faço... É. Foi mais ou menos isso que eu falo. Falei assim... Ah! Tem uma vila lá no bagulho! Eu não tenho gelo! Essa aqui é a melhor interpretação que eu posso fazer, tá? Então, lá não tem gelo, aí tem um veinho lá. Então, eu disse que falaram nos comentários pra mim. Foi um monte de gente. Então, vamos procurar aonde está essa vila, um gelo, que não tem gelo, que é uma vila. Será que esse carinha aqui sabe onde fica? Vamos bater um papo com ele. Deixa eu estacionar aqui. Ih! Uh! Cheguei. Cheguei bala. Deixa eu falar com essa mulher aqui. Nossa, parece eu, ó. Um mononico. E aí, tio? Ô! Você sabe onde fica o bagulho muito louco lá, mano? Dá moralzinha, né? Quer falar comigo, não? Não? Tá bom, então. Fazer isso. O que que eu tô fazendo, cara? Vocês me perdoam? Eu não sei o que eu tô fazendo, não. Basicamente, eu juro. Eu juro que eu tento ser normal. Mas é difícil. Não dá pra ser normal, não. Eu tento. É sério, velho. Eu tento. É. Deixa eu falar. Eu já tô falando coisa demais. Já não sei o que eu tô falando. Mas vamos procurar, gente, essa vila aí, perdida. Vamos achar uma vila. Achar uma vila muito louca. E nós vamos achar essa vila muito louca. Se nós achar também. Se nós achar essa vila aí que dá o problema. Deixa eu ver aqui. Xabral. Onde está? Que isso? Que coisa? Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Cadê? Ah, falaram que era... Tá. É que, na verdade, eu só fui reto, né? Eu não sei nem se eu tô... Ia ser muita sorte minha mesmo, se for verdade. Realmente, eu achar uma vila. Nossa, um Victor Bell. Mas legal o Victor Bell, mano. Uma plantinha louca, tio? Oh, para com o ixo. Mano, mas sinceramente. Eu não sei onde... Mano, eu vou ter que ficar dando mó volta por aqui, velho. E achar esse trem muito... Não, aqui já tá indo pro gelo. Vamos pra lá, vamos pra lá. Eu acho que o rolê é pra lá. Não sei. Mas eu acho que é pra cá. Porque tem que ser pra cá. Eu só quero mudar o poder de Marquazes. Eu não quero mais nada. Entendeu? O tiozinho tem que ser humilde. Eu só quero eu chegar ali... Piu, 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 piu. Entendeu? Basicamente isso. E ali tem o tiozinho. Dá um grau aí no meu Raikazes aí. Porque ele precisa de um grau. Aí ele vai... Nossa! Caraca, maluco! Esse aqui é o melhor modo de upar Pokémon que tem sem Arcade. Você pergunta por quê? Por quê, Sky? Porque aqui nasce boss. Caraca, maluco! Será que tem algum boss muito louco aqui? Será que tem? Olha! Olha! Ah, mal nada a ver. Não gostei. Mano, será que tem boss aqui? Tem Hunter! Uh! Cadê? Eu quero! Ah, Hunter, você é tão bom. Tão bom. Que eu vou capturar você com... 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 Com parquebol. Deixa eu ver se tem mais Hunter aqui. Uh! Maluco! E aí, Hunter? Bom! Eu tô bom. Vou capturar aqui um Hunter. É, vou... Eu vou... Eu vou escartar o jogo e pegar o bomba. Você é louco! Ah, mano. O Hunter é meu. Pokémon é minha. E eu usei o que eu quiser. Basicamente isso. O que eu vou fazer com isso? Eu não quero mais lenda... Meu Deus, seu lamparinho, filho da mãe! Para! Não quero matar você, não. Tomar nos seus olhos. Deixa eu ter mais um Hunter pra cá. Bolar? Quero capturar mais pra ver se nós conseguimos um Zika. Um Zikoso. Aí nós vamos precisar de alguém que troca com nós. Mas... Mano, agora sim que eu quero mais e mais... Não, agora eu vou precisar fazer Pixel Mondo e dar. Ah, mas não vai dar. Acho que... Eu vou pegar só por orgulho mesmo. Ó o Ho-Ho passando lá, galera. Ó o Ho-Ho. Então, voltando aos assuntos. Eu vou pegar só por orgulho mesmo. Só pra nós ter o nosso querido e lindo Hunter. Pra ele dar sorte pra nós. Porque não vai dar tempo. Porque tá chegando a final já. Então nem sei se vai dar tempo de eu estalpando ele. Fora que se eu tivesse Harry Candy, acho que o suficiente... Eu não sei. Eu tenho que dar uns bizus meio louco. Tenho que ver uns bagulho meio louco aí pra ver se nós conseguimos. Bom, o que eu vou fazer agora, basicamente? Basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar essa vila aí. Porque eu quero achar esse treinador muito louco aí, mano. Quero achar esse bagulho muito louco aí. Pra ver qual que é a pira. Que eu preciso desse veinho. Veinho dos veios. Basicamente isso. Aí vocês entenderam, né? Então vamos continuar procurando aqui. Se eu achar uma vila aqui próxima, alguma coisinha. Aí eu volto. Porque o vídeo já tá ficando muito longo. E pra quem não gosta de corte, um abraço. Então é o seguinte, mano. Eu já tô andando aqui, basicamente. Aqui é um lugar bem amplo. Bem bonitinho. Bem legal. E aqui, ó. Ah, sabia que eu tinha visto. Aqui tem uma vila muito bolada, muito linda. Vocês basicamente falaram que era uma vila meio grande, meio legal, meio bolada. Meio tudo. E, ó. É. Pelo jeito, realmente veio o nego aqui, mano. Porque a portinha tá aberta. E, tipo, falam assim. Ah, mas que é mais... Então, os NPCs, eles entram e fecham a porta. Eles, tipo, não... Não deixam aberto. Pode ver que a porta... É... Tá. Quando tem porta, é um local, né? Basicamente. Mas, enfim. Acho que vocês entenderam. Quando é um NPC que entra, eles entram e fecham a porta. E, tipo, isso é automático. Mas, sim. Chega de conversa. E vamos vir aqui rapidão. O que eu preciso fazer? Na verdade, é só mudar o meu raio quase, basicamente. Que eu preciso desse golpe lindo chamado... Rotar... 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 Ah, é, é, é. Vocês entendem o que eu quero falar. Deixa eu falar. Então, o que eu posso pôr? Posso pôr no lugar Dragon Puss. Porque é... Acho que é um exemplo que o extremo... Ele é bom. Seguinte. Vamos pôr, eu dou ali um... Não, na verdade eu... Não. Dou um... Eu vou dar um Crunch. É. E eu dou um Crunch. Aí o outro Pokémon tocou primeiro. Aí eu dou um Crunch. O Pokémon quase morreu. Ficou no vermelho. Eu dou um Extreme Speed. Pelo fato do que? Bom, beleza. O nosso Raio quase já estava preparado. Vamos ver o que nós podemos fazer com o nosso Red Gigas. Red Gigas, deixa eu ver. Vou pôr um White Punch nele. E já dá pra fechar. Aqui eu tenho que... Eu tenho que saber qual que eu tenho que tirar aqui. Esse aqui é um dos gols principais dele. Design Punch. É um dos que ele mais usa. O principais que tem. Posso estar trocando pelo Crunch Grap. O Crunch Grap tem um golpe muito bom. 120. E é 100% efetivo. Porém, não vale muito a pena porque ele usa o nosso HP. Então é meio que desnecessário estar fazendo isso com ele. A não ser que ele tivesse vindo bold. Ele ia ter bastante HP pra eu poder estar utilizando esse golpe. Deixa eu ver se eu posso arrumar o nosso Mewtwozão. Olha o nosso Mewtwozão. Vamos ver o que eu posso estar colocando nele. Hum, 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 hum. Cara, não tem Psythrake, não? Não tem? Que demônio? Não tem, velho. Onde eu tô? Tá, disfarça. Deixa eu falar. Deixa eu ver aqui o meu Entei. O que eu posso mudar nele. Fire Fang não. Stomp não. Ember não. Fire Blast. Fire Blast. Não, não tem que deixar. O nosso Entei está perfeito desse jeito. Porque não adianta eu tirar esse Rebyte. Essa mordida vai ser bom se eu for contra o Mewtwo. Logicamente é um golpe muito bom contra ele. E pra finalizar o nosso Red Ice. É, Hyper Band. Não, não compensa. Não compensa. Hum, esse aqui. Não, não compensa. Ice Wind também muito menos. Hum, e o Kyogre? Não, o Kyogre já tá bom desse jeito. O Kyogre tem um golpe. Tem o Thunder, o Ice e o Surf. Não, tá perfeito desse jeito. Não tem mais o que está mudando. Basicamente era só o nosso Red Jager. E o nosso lindo e único Raikouzão. Que agora ele já está com o Ruta Rage. E finalmente eu posso fazer o combo com o Dragon Dance e o Ruta Rage. Ou Extreme Speed. E o vídeo foi basicamente esse. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, boladão. E é isso aí. Eu vou nessa. Falou. E fui. Tchau, ui. Tchau, ui. Tchau, ui. Tchau, ui. Tchau, ui. Tchau, ui.